Vou mandar um recado aqui para a abertura do programa. O Morning Show começa aqui, um novo ciclo, com os jornalistas Cláudio Tonholli e a Carolina Ercolin, no lugar do Augusto Nunes e da Ellen Brau. Bom, Tonholli, Carolina Ercolin, sejam bem-vindos de volta, porque de alguma forma Tonholli já teve uma passagem conosco aqui neste mesmo Morning Show. E a Ercolin ficou aqui nas nossas férias, né, Ercolin? Deu para fazer um aquecimento bom. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, muito obrigada. Outubro ou nada. Outubro ou nada. Começou. Ele falou que veio testando no carro umas piadas e veio mesmo. Chegou chegando, né? Bom, olha, sejam bem-vindos. Vai ser um prazer dividir aqui esses assuntos, né? Dividir a nossa conversa matinal aqui na Jovem Pan agora com o Cláudio Tonholli e a Carolina Ercolin. Ô Augusto, esse que está perambulando aqui pelo estúdio, para quem já nos acompanha pelo YouTube. Fazendo a volta olímpica. Você está aqui, Augusto. Ah, mas achei que é seu prazer hoje. Ah, está vendo? O Augusto, esse zagueirão do Taquaritinga, que nunca fez falta... Nunca fez uma falta. Uma falta desleal. Desleal. Vai para o programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, com a Joyce Hasselman e o Felipe Moura Brasil, sempre às seis da tarde, aqui na programação da Jovem Pan. Augusto, o que dizer sobre você, meu camarada? Eu agradeço essa jornada breve que a gente teve juntos aqui e me chamou muito a atenção, porque a gente conhece o profissional e não o pessoal, né? De ver que você de perto é esse grande cara, esse cara leal, assim, na conversa, no trato e nos pensamentos. Eu te agradeço. Muito obrigado. Quem agradece sou eu mesmo, Edgar. Fiz questão de estar aqui para saudar o meu amigo, o Toioli, a Carolina, e agradecer a vocês. Vocês sabem, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de rádio. Eu continuo sabendo muito pouco. Imagino. Mas tudo que eu aprendi eu devo a vocês. Que isso. E vou continuar meu aprendizado aqui na Jovem Pan. Bom, que vocês continuem trilhando. Vocês me receberam com muito carinho. Somos amigos. Eu vou chorar. Somos amigos. E vamos conviver muito mais. Eu faço questão de acompanhar sempre o Morning aqui. Aqui eu nasci. Augusto, eu novamente reitero, agradeço a oportunidade de ter batido essa bola com você, assim como agradeço a nossa companheira Ellen Brau também, que teve com a gente até esse momento, fechando esse ciclo do Morning Show. E agora eu vou fazer com a gente até esse momento. E você vai fazer com a gente até esse momento. E aí Obrigado.